Olá, hoje fazemos memória de São Januário. Sua história de vida se entrelaça com a cidade italiana de Nápoles, onde seu corpo e sangue estão guardados como relíquias. São Januário viveu no século III, foi bispo de Benevento. Como cristão, estava constantemente se preparando para testemunhar sua fé, se preciso fosse, derramando o próprio sangue, já que, como sabemos, esse século III, na história da igreja, foi um século de muito sofrimento. Na época, a igreja vivia grandes perseguições e não era difícil ser preso por causa da fé, condenado e martirizado. Como bispo, foi um pastor zeloso, bondoso e muito sábio. Justamente por sua fidelidade à igreja, foi preso na companhia de seus diáconos e condenados a virar comida de leões no anfiteatro da cidade, assim como ocorreu com o profeta Daniel, as feras selvagens lamberam seus corpos, mas não os atacaram. Assim, os perseguidores consumaram seus atos de ódio, a fé, cortando sua cabeça a golpes de espada. Tudo ocorrido no ano 305. Alguns fiéis, piedosamente, depois recolheram numa ampola o sangue de São Januário, que escorria no chão, justamente para conservá-los como preciosas relíquias de um coração, de uma alma que se comprometeu com Jesus, com sua paz, com sua salvação, até as últimas consequências. Hoje, então, seu corpo é guardado na Catedral de Nápoles. Foram muitos os milagres alcançados por fiéis graças à sua intercessão. São Januário é venerado pelos fiéis desde o século V. Sua canonização, porém, aconteceu no ano 1586, presidida pelo Papa Sisto V. Se você foi abençoado com o testemunho desse servo fiel, diga, então, com fé, São Januário, coração destemido e fiel do Senhor, rogai por nós.